Olá amigos do Esporte 10, no programa de hoje nós iremos acompanhar o evento que fechou o calendário regional de competições da Delegacia Regional do Judô do Vale do Paraíba. De antemão um abraço a todos, obrigado a todos da família do Judô do Vale do Paraíba, mais um ano de muito sucesso, um ano muito operoso, de muito trabalho, mas repleto de eventos, repleto de grandes realizações e grandes resultados. Foi a competição da Associação Esportiva de Ubatuba, realizada pelo professor Luiz Carlos Castilho Tutinha, aberto por faixa, festival para iniciantes, campeonato de técnicas de Catar e absoluto sem divisão de peso. Na sequência, vocês irão acompanhar o treinamento de lutadores, lutadores de luta olímpica, judô, brasileiro em jiu-jitsu, calazanjur e companhia na Fazenda Retiro em Minas Gerais, se preparando para os eventos do próximo semestre, início do ano, os internacionais. Fique conosco! Juro participar dessa competição, como competidor leal, respeitando as decisões, dos árbitros e dirigentes, como pesadelo judoca, como pesadelo judoca, juro! Pode bater palmas. Paz, pão, 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 pão Aplausos Olá amigos do Esporte 10, estou aqui com o mestre Josino Francisco de Souza Ele que é um codancho, um mestre graduado, sétimo grau Nosso diretor regional da parte teca, diretor teco aqui da nossa delegacia do Vale do Paraíba Tudo bem, sensei? Tudo ótimo, mas assim, mais importante de tudo é você estar aqui hoje em Ubatuba Trazendo esse esporte, esse campeonato, esse festival de judô que está acontecendo aqui E isso é muito importante para valorizar o nosso esporte Porque o judô ultimamente está sendo meio esquecido Porque há muita qualidade de esporte para se praticar E as pessoas vão esquecendo que o judô é a essência da arte marcial É o único esporte que educa a criança Não só a criança, como o adulto Tudo é adquirido dentro do judô Porque o judô, a finalidade do judô não é ser um campeão, ganhar É sim formar o cidadão A educação que o judô proporciona ao atleta Ela é fundamental e ajuda na família, na criação da criança É isso aí, sensei, muito obrigado O senhor que já compôs a mesa aí da análise do Catar Prestigiando a competição Muito obrigado pela sua presença Por todos esses anos, a frente aqui do judô de Ubatuba Na linha de frente da Federação de Judô Da Delegacia do Vale do Pareibu Um grande abraço, sensei Prazer foi mesmo Valeu Legenda Adriana Zanotto